Oi pessoal, mais uma prensagem de mel aqui, eu quero falar para um seguidor aí que ele disse que ia misturar aqui o óleo do fuso com o mel, aqui não mistura porque aqui não tem óleo, certo? E eu já fiz essa peça aqui fechada embaixo, olha aqui é fechada com uma peça de inox aqui por cima, se caísse algum fragmento de óleo aqui que não tem, certo? Não vai se misturar com óleo, que é a parte, com mel, que essa parte do mel é aqui por fora, aqui dentro, o que cair aqui dentro, se cair um pouco de mel aqui dentro também eu não aproveito, eu boto lá fora para as abelhas aproveitar, certo? Então, aqui não tem sujeira caindo aqui dentro, não tem graxa, não tem óleo, aqui é tudo limpinho, vou apertar essa parte de cima, até ela chegar mais para baixo, depois eu vou na parte do hidráulico que é o macaco. Olha aí, já começou, saiu o mel, olha, eu fiz outra dessa manual, grande, está ali também ó, então na mão também vai, está vendo? Aqui na mão, fica bem facinho de espremer, viu? Aqui eu quis colocar o macaco mesmo, para ficar bem mais fácil. Olha a parte do macaco, olha aí o tato de mel aí. Aqui é só moleza viu, esse melzinho que cai aqui dentro, esse aqui eu coloco lá fora, para as abelhas se alimentarem, certo? Porque ela vai e tira só o mel, e aqui não está caindo nada de óleo. É porque tem uns que falam demais, sabe? Não sabe fazer nada, aí fica só criticando. Esses que criticam, que não me seguem, vão procurar uma lavagem de roupa, que é muito melhor. Aqui é para quem entende, para quem sabe o que é mel, e sabe o que é apicultura, e sabe o que é trabalho. Para esses que não trabalham, é perdidinho, está explicando para eles. E essas luvas, que eu estou trabalhando com elas, eu compro uma caixa, está cheinha, com 100 pá de luvas, viu? É fechadinho, olha aí, para os desenformados, valeu? Olha aí pessoal, cada florada, o mel é mais grosso, mais amarelo, mais escuro, olha aí. Aqui vai coar, está coando agora, viu? Olha aí. Aí quando é no outro dia, quando ele decantar, aí é que eu vou colocar nos potinhos, nas garrafas, só quando ele decantar. E essas ferramentas que eu uso aqui no mel, é só para o mel, eu não uso em outra coisa. Olha a espátula de inox, entendeu? A prensa. A prensa não é de inox, mas é cromada em algumas partes, né? E as outras é pintada. A peneira é de inox. Só não é as luvas de inox, que eu não trabalho de açougueiro, né? Se eu fosse trabalhar de açougueiro, as luvas seriam de inox. Aqui já está a parte dos fagos de mel. Só falta eu completar com mel. Eu estou espremendo lá o mel, está coando. Amanhã quando decantar, aí vem para aqui e para dentro, certo? Tem umas capinhas mais escuras, mas não tem problema nenhum. Tem a mais clara e tem a mais escura. Certo? Olha aí. Mas está tudo avioladazinha. A violada, para quem não sabe, é fechadinha os fagos. Está bom? Olha aí. É porque a parte que cortou com a faca, se não encher de mel, aí começa a vazar e sai quase todo o mel. Mas é todinha fechadinha, olha. Está vendo? Tem a parte escura também, é violada também, olha. Fechadinha, olha. Só a parte que cortou com a faca. Valeu aí, pessoal. Isso aqui vai durar até se acabar. E aí E aí E aí